Olha esse caso, uma criança que foi salva pelos policiais militares com águia, chamou seus pais e falou, eu quero ir lá novamente, eu quero agradecer eles. A reportagem você confere comigo aqui no Cidade. Gratidão, um sentimento que pode ser expressado em palavras escritas em uma cartinha. Muito obrigada pela sua sabedoria de falar a todos da equipe o que devem fazer. E esse belo conselho fez um resgate perfeito, o meu, e isso ajudou a sobreviver. Por isso sou muito grata pelo resgate de Itapuá. Ou quem sabe, demonstrada com um longo abraço. Mas este não é o primeiro encontro entre a Annabelle e os policiais do Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina. A primeira vez que a equipe do helicóptero Águia de Joinville encontrou a menina foi no último dia 18. Ela estava se afogando na praia em Itapuá, no litoral norte catarinense. Durante a operação veraneio nós temos horários previstos para radiopatrulhamento aéreo preventivo nas praias do litoral norte. E naquele momento era o horário de prevenção na praia de Itapuá. Então nós estávamos no radiopatrulhamento, já tínhamos passado a praia até Barra do Saí, e estávamos retornando até São Francisco do Sul quando avistamos esse arrastamento. E as ondas começaram a nos puxar e nós não vimos, eu e o meu primo. Daí eu fiquei sem pé e não conseguia, eu fiquei me mexendo muito, 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 só que eu não conseguia. Daí o banhista até me puxou, só que as ondas estavam muito fortes e ele acabou indo para trás. E daí o helicóptero passou bem na hora e o banhista começou a assinar. E daí eles pararam, daí eu fiquei com um pouco de falta de aranha, porque além de ter engolido água, voava assim, né. Daí meu primo conseguiu sair, só que eu não. Foi o Cabo Melo quem viu a Anabelle na água. E onde tem a corrente não tem onda. O que acontece? Quando a pessoa entra na corrente ela é sugada. Logo na frente eu vi ela numa condição de fuga, querendo sair dessa corrente de retorno. E aí eu orientei, ó, a menina, né. A menina, eu, o comandante aeronave falou, aonde? A direita. Aí nós retornamos rápido e já estávamos posicionado o tripulante na porta. E só deu tempo de orientar ele para a descida do esqui, né, verificar a altura da onda e lançar. O trabalho de patrulhamento aéreo da polícia militar conta sempre com quatro policiais. Deste lado fica o fiel, responsável por orientar o piloto em pousos e decolagens. Na frente está o comandante das operações, que é o copiloto, e também o piloto, que é o comandante da aeronave. E deste outro lado está o resgatista. Foi ele quem pulou na água para salvar a jovem. Ele me avisou, eu fui para o esqui da aeronave, onde a gente fica posicionado para fazer esse salto. A partir desse momento eu só aguardei a orientação. A nossa orientação, como eu já estou sem o fone preparado para pular, é só dois tapas nas costas. Quando eu sentir aquilo, é o momento que eu tenho para pular. Observando segurança de tamanho de onda e tudo mais, cheguei na água e já fui deslocando, nadando para a vítima, onde eu abordei ela e a gente conseguiu sair para a arrebentação e para a faixa de areia. E quando eu vi que ele pegou ela, para mim foi assim, algo, é um sentimento assim, sem explicação, sabe? Ele me pulou, me pegou, né? E daí ele me falou que nós íamos andando para o mar, sabe? Minha mãe e minha avó me socorreram, sabe? Daí... Não te emociono de lembrar. Sim, porque tipo assim, ele que me pegou, né? Não era para mim estar aqui, daí eu me emociono mesmo de falar. As rondas feitas durante a temporada de verão são frequentes e programadas de acordo com as condições climáticas. A gente procura verificar os horários e a incidência de maré mais forte, porque realmente são os momentos em que existe a maior probabilidade de arrastamentos ou afogamentos. É justamente a ação preventiva da polícia militar que salvou a vida da Anabelle. Em casos de afogamento, qualquer segundo a mais pode ser fatal. Se a gente não estivesse passando naquele momento, o resgate teria sido mais difícil e talvez com uma consequência pior do que teve. Ali, por questões de segundos, ela poderia ter sido arrastada mais para o fundo, poderia não ter condições de nadar, poderia realmente se afogar. E aí a situação ia ser muito grave. A gente trabalha para isso, a gente treina para isso, né? Nós passamos o ano todo no mar, no costão, instrução com os bombeiros, esperando um momento desse, né? Quando a Anabelle chegou em casa, em Curitiba, o sentimento era de que algo ainda faltava. A gratidão literalmente transbordava. Ela começou a chorar, eu falei, o que você está chorando? Ela falou bem assim, eu lembrei, mãe, do Salva Vidas, que me salvou e eu não lembro do rosto dele. Ela falou bem assim, como eu gostaria de poder saber quem é, para eu agradecer. A Anabelle conheceu toda a equipe. A família fez questão de viajar por cerca de duas horas para demonstrar todo o carinho pelos profissionais que trabalharam no resgate. Teve cartinha personalizada e muito carinho. São raros momentos que a gente encontra com as pessoas que acabaram sendo atendidas pela gente, né? Então momentos assim, que proporcionam essas interações, são extremamente importantes para nós. Isso nos motiva, faz a gente ver que realmente a gente está no caminho certo. Ah, é muito gratificante, nossa, é muito emocionante. Nós ficamos muito felizes e realmente nos motiva cada vez mais a continuar trabalhando, né? A gente acaba tendo a certeza absoluta que nós estamos na profissão certa e no caminho certo. Gratidão em estado puro. Foi o segundo encontro, mas dessa vez, sem pressa e com direito a fotos e muitos sorrisos. Hoje está, nossa, foi bem legal, né? Porque, tipo, se não fosse por eles eu não ia estar aqui, né? Então, tipo, não tem o que falar, né? É o mínimo que a gente poderia fazer diante de tudo que eles fizeram pela minha filha. Sei que primeiramente foi Deus, né? Mas Deus, ele tem aqui os anjos que ele envia, né? E eu creio que cada um foi um anjo na vida da Anabelle. Foi, assim, gratificante para nós. E aí